A nave chinesa Shenzhou-18 partiu em 25 de abril do Centro de Lançamento de Satélites de Joutuan para a Estação Espacial Chinesa Tiangong. Essa é a terceira missão tripulada desde que a estação foi inaugurada em 2022. Presente na cerimônia de lançamento, o taikonauta Yang Liwei, o primeiro chinesa a viajar ao espaço em 2003, conversou com a TVT e o Brasil de Fato sobre o desenvolvimento do setor aeroespacial em seu país. Liwei também falou da cooperação com o Brasil na área e disse que espera que os projetos mútuos entre os dois países se intensifiquem no futuro. Na visita do presidente Lula a Pequim no ano passado, os governos assinaram um acordo para iniciar o desenvolvimento do sétimo satélite sino-brasileiro, o CBR-6. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Em 2011, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei proibindo a NASA de cooperar com o governo chinês e suas agências. A China ficou proibida de participar da Estação Espacial Internacional. Em 2022, a China inaugurou a sua Estação Espacial, que deverá ter durante 10 anos uma tripulação permanente. Li Wei acredita que a rapidez do desenvolvimento chinês no setor, a vantagem dos recém-chegados. Uma ideia que se refere à capacidade dos chamados países em desenvolvimento de assimilar tecnologia e conhecimento já existentes. Quando Li Wei foi para o espaço, em 2003, a China se tornou o terceiro país a enviar um astronauta de forma autônoma, depois da União Soviética e dos Estados Unidos. 21 anos depois, os astronautas da missão Shenzhou-18 vão à estação chinesa para realizar mais de 90 experimentos em diversas áreas científicas que vão da medicina à física da microgravidade, além de tarefas de manutenção. Também trabalharão em reforçar a proteção contra resíduos espaciais. O comandante da tripulação, Ye Guanfu, disse estar orgulhoso pelo fato de a missão ser realizada em 2024, no aniversário de 75 anos da fundação da República Popular da China. Os taikonautas da missão Shenzhou-18 voltarão à terra em outubro, aterrissando na região autônoma da Mongólia interior.